. . . . . . Pessoal, tá ligado? Oi, oi. Pessoal, bom dia aí. Vamos começar aqui a apresentação com a Genaína. A Genaína é professora lá na Universidade Federal de Labras. Vou deixar daqui a pouco ela apresentar o melhor momento dela para vocês aí. Tivemos o prazer de ser companheiro lá de laboratório, lá na UFMG. Nós somos contemporâneos lá dos laboratórios do professor lá do Jório. Ela fazia o doutorado na mesma época que a Genaína fazia. Daí eu vou falar para a próxima semana também. Hoje ela vai apresentar para a gente aí a palestra Análises estruturais, vibracionais e cintas de nanomateriais bidimensionais além grafeno. Eu vou passar para a Genaína e agradeço a Genaína por ter aceitado o convite, por ter vindo até Saminas para apresentar essa palestra para a gente e depois a mesa redonda. Pode ficar à vontade. Uma boa palestra para todos vocês. Beleza. Pessoal, bom dia. Novamente gostaria de agradecer a oportunidade, o convite dos organizadores para poder ter a oportunidade aqui e conhecer a instituição de vocês e quem está bem de fora também. Ter um contato melhor com as pessoas aqui de Minas mesmo. Então, assim, é bom conhecer o ambiente das pessoas que estão trabalhando com física aqui e essa é uma oportunidade sem igual, né? Então, pessoal, eu vou fazer uma apresentação aqui que eu resolvi dividir. Essa aqui é mais ou menos a divisão da minha palestra e basicamente o que eu vou fazer? Uma introdução para vocês saberem porque a gente está falando de nanomateriais e tal. Uma classe de nanomateriais que eu trabalhei bastante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre simetria, cálculos e experimentos para análise estrutural de vibrações, né? Que é uma estratégia que a gente usa para entender estrutura de materiais em sistemas que nós trabalhamos, né? Aqui, assim, essas palavras aqui, gente, eu vou mostrar a figura, vocês vão ver como é a estrutura de cada material em si. Aí, como eu percebi que teve um tempo razoável, eu coloquei uma outra parte aqui que talvez seja estratégica para a gente hoje em dia. Que é falar sobre algumas pesquisas recentes de impacto tecnológico e social. Coisas que eu fiz também no doutorado e que eu venho fazendo lá em Lavas. Mas que, assim, enquanto a primeira parte é bem teórica, a segunda parte é não na massa, assim, do seu ápice. Vocês vão ver, a gente vai trabalhar até com tecnologia para melhorar a qualidade de solos, certo? Então, é muito interessante porque a gente está num momento aqui no Brasil, né? Em termos difíceis e tal, que desenvolver tecnologia e que vai virar produto, talvez seja o que vai tirar a gente da situação. Então, é interessante a gente abordar esses temas. Aí, assim, a primeira coisa é materiais carbonossos e solos antropogênicos. Eu vou mostrar para vocês alguns materiais que a gente está estudando para tentar melhorar a qualidade de solos. Engenharia de fertilizantes. Veja só, eu sou física e vou trabalhar com o pessoal de solos para fazer fertilizante. Isso começa a sentir que é educacional, porque é uma estratégia nossa de, como se diz, né? Escapar da dependência que a gente tem natural com as pessoas de fora, né? Você tem que comprar equipamentos e tal. A gente realmente fabricar as coisas. E sim, desejando materiais 2D, além do grafeno. Eu vou mostrar as estruturas para vocês e vou mostrar as coisas que a gente está conseguindo sintetizar nesse momento. E algumas conclusões e perspectivas. Então, pessoal, em termos de introdução, quem aqui já ouviu falar de grafeno? Vocês viram a palestra ontem e o povo que veio da FMG, né? Pessoal, olha só. Grafite todo mundo conhece, né? Vocês vão lá para escrever. Gente, o grafite que a gente tira da mina, se você parar para pensar, a estrutura dele é essa coisa aqui, ó. Eu tenho essas folhas que, se você olhar, é como se fosse uma estrutura de colmeia de abelha com os átomos de carbono ali nos versos. Se você empilha essas folhas com interação fraca entre elas, você tem essa estrutura que é o grafite convencional que a gente conhece. Então, veja só. Aqui, ó, na folha tem ligação covalente, que é bem forte. E entre as folhas eu tenho ligação do tipo Van der Waals, que é fraca. Tá? Então, o que acontece? Como essa interação entre as canadas é fraca, eventualmente você consegue pensar que você isolaria uma folha única de espessor de carbono, né? E o que aconteceu? Foi basicamente o que esse pessoal aqui, ó, o Gain e o Malozelov, conseguiram fazer. Tá? Todo mundo estava naquela briga na época, não, o grafeno não vai ser estável termodinamicamente, não sei o quê. As pessoas não acreditavam que seria possível fazer o material experimentalmente. E eles foram lá e fizeram. Tá? Isso em 2004. E eles ganharam o prêmio Nobel de Física em 2010 por conta disso. Mas, espera lá. Como que eles fizeram isso e por que isso merece um prêmio Nobel, né? Gente, olha só. Isso aqui é uma fita adesiva. Você tem um escritório normal. Isso aqui é um pedaço de grafite, né? Isso aqui, inclusive, foi sentido por eles. O que que eles fizeram? Eles pegaram o grafite de mina, colocaram a fita adesiva e fizeram esse movimento. Bateram a fita adesiva no cristal. Com isso, eles pegaram essa fita, colocaram no substrato, né? Numa superfície lá que eles tinham e fizeram o movimento de tirar essa fita. Nisso, gente, veja só. Material laminar com pouca interação entre as camadas e eu tô com uma coisa grudada fazendo isso aqui. Eventualmente, no substrato, eles observaram no microscópio óptico que eles tinham uma coisa com um contraste óptico muito fraco. Eles viram uma sombrinha lá, assim, né? Entre vários outros materiais que eles tinham depositado, né? Com diferentes contrastes. E quando eles foram analisar, eles encontraram que era uma camada atômica, né? Que realmente foi o grafite. Eles viram lá, tem técnicas. Eu vou até comentar a técnica pra vocês saberem como que funciona a topografia do material. E eles perceberam que eles estavam com uma camada atômica, que é essa concepção dessa estrutura aqui, ó. E nisso, eles fizeram toda a caracterização eletrônica. Viram que era bom pra conduzir eletricidade e tal. Começaram a explorar a estrutura e aplicações e eletrônica desse material. Nisso, imagina. Beleza, o grafite é isso aí. Mas existem várias outras famílias de materiais laminares que também tem Van der Waals entre as camadas. E eles têm, cada vez que você troca um ato, você tem todas as propriedades ópticas, elétricas, mecânicas, tudo diferente. Isso a nível de poucos átomos de pessoas. Então assim, o que eles fizeram é simplesmente abrir um novo campo de pesquisa. Tem um monte de gente trabalhando com isso hoje em dia e explorando as propriedades desses materiais. Por isso eles levaram o prêmio Nobel aí de 2010, né? Uma coisa que eu vou falar aqui assim um pouco pra vocês, que como se diz, né? Volta e meia, o que tá sempre vindo nesse assunto, é isso aí que trouxe o berraman. Vocês viram aqui, pessoal, que eu posso ter o grafeno, que eu posso empilhar o grafeno, posso ter o gravite. Se eu enrolar a camada, eu posso ter o nanotuto de carbono, certo? E se eu tiver uma formação, essa forma de bola, de futebol, né? Eu tenho o fulereno. Então assim, são várias formas de carbono, mas tem estrutura diferente. Como que eu estudo isso? Uma estratégia interessante é usar a espectroscopia ramana. Como que funciona isso? Eu tenho um material, eu incito um laser, que é uma radiação com frequência bem definida, no material, né? Então eu posso incidir um laser, eu posso ter uma excitação material. Como assim a excitação? O material pode estar num estado de energia lá, que ele tem, naturalmente, uma vibração. Que é o que a gente chama de fono, certo? Eu posso receber essa energia do sistema e emitir uma luz com uma frequência diferente daquele que eu enviei. Entendeu? Então assim, aí nesse caso aqui, a frequência superior, a frequência da luz que eu enviei. Aí veja só, qual que é a diferença entre essas frequências? Basicamente, a excitação que eu tinha lá na rede, tá? Isso é o que a gente chama de processo ramana anti-stokes, certo? Agora, imagina o seguinte, eu incido a luz no sistema, eu produzo uma excitação no meu sistema, né? Eu crio um fono na rede e eu emito uma energia com uma frequência inferior à que eu enviei. Novamente, essa diferença me dá justamente o fono, certo? Quando a gente vai observar o espectro, né, que eu tenho todo um aparato para adquirir essa informação, nós observamos uma coisa desse tipo aqui, aqui tá a região do anti-stokes, aqui tá a região do anti-stokes. Aí vocês podem ver, né, a região do anti-stokes é muito menos intensa do que anti-stokes. Mas por quê? Basicamente, você pode pensar o seguinte, ó, eu tô aqui nesse processo dependendo do material que tá com uma excitação na rede dele naturalmente. A natureza gosta de estar em estado-estado? Não. Então isso aqui é muito menos provável do que isso. Sabe, certo? Então assim, o processo de estokes é mais provável, então eu tenho mais fomos ali naquela situação, por isso eu tenho intensidade superior. Aqui no meio, eu tenho simplesmente um processo de espalhamento normal, sempre eu estar modificando a frequência, que é a luz do laser. Então o meu zero aqui eu estabeleço como luz do laser e essas diferenças entre o que eu incidi e o que eu recebi me dá as frequências das vibrações do material, certo? Tudo isso tá relacionado então aos estiramentos dos átomos da estrutura, tá? Ok, esse diagrama aí é meio feio, mas pra quê que eu uso isso? Basicamente, olha só, modos vibracionais são específicos de cada configuração atômica. Então se eu pego o material e faço alguma modificação, a técnica é sensível o suficiente pra perceber isso, tá? Olha só, aqui eu tenho espectro ramando o grafite, do grafeno, do grafite nanotubos de carbono. Eu posso pegar o grafeno, posso bombardear ele com guiões e abrir buraco. Isso é defeito, defeito eu mudei a estrutura, então eu vejo uma assinatura diferente quando eu tenho defeito na estrutura, certo? E veja só, o grafeno tem espessura de um lado, então é uma coisa sensível mesmo, tá? Outra coisa é a seguinte, por exemplo, se eu quero estudar efeito do meio ambiente dos materiais. Aqui eu dei alguns exemplos, eu dopei, eu fiz oxidação, eu estiquei o material, isso mudou a estrutura, mudou a estrutura, mudou a geometria, eu tenho um espectro diferente, tá? Por isso que assim, sempre, volte bem, eu vou estar falando do ramando, porque é uma das técnicas principais que a gente vai usar pra isso aí. Aqui tem umas coisas interessantes que é o seguinte, por que a gente está pensando em um material? Nossa, aquela coisa, tem espessura de um lado, deve ser horrível de trabalhar, tem que manipular isso, mas realmente a gente consegue fazer aplicação, né? Eu trouxe dois exemplos aqui pra vocês, que é o seguinte, aquele primeiro ali, pessoal, é um concreto que o pessoal colocou nanotubo de carbono lá dentro. Por que? O nanotubo de carbono, na direção do eixo dele, ele é conhecido por suportar muita tensão. Então, o que as pessoas fizeram? Fizeram um concreto que tem maior resistência à tração, ali é o que seria uma rachadura, e vocês observam que o nanotubo de carbono funciona como se fosse um nanovel para a coisa. Ele segura ali, quando eu estou rachando nessa direção. Esse outro aqui, pessoal, eu vou até passar um videozinho rapidinho, que é uma coisa bem interessante que as pessoas estão com a concepção agora, que é a tecnologia para vestíveis, wearables, né? Fazendo uma roupa conectada que você consegue sondar o seu estado de saúde e esse tipo de coisa. Então, aqui, ó, rapidinho pra vocês verem. Ai, eu acho que eu vou sair do sol. Tá bom? Dinah. Dinah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 encontraram formas de fazer rodas de mudar de um material para outro. Então, imagina que eu consigo apetar, puxar isso aqui até chegar nessa estrutura. Eu posso fazer um dispositivo que eu fico transitando entre essas propriedades que cada um exige. Certo? Então é interessante eu entender essa questão de como eu passo de uma simetria para outra nesses sistemas. Isso aqui, assim, é meio impalatável, mas eu vou explicar só a ideia da parte de cima que é o seguinte. Nós partimos da estrutura do grafeno, aquele todo comédia de abelha com os átomos de carbono. Se a gente puxa de um lado eu vejo que por simetria eu caio na estrutura que o blue fósforos, que é o fósforo azul adquire. Se eu abaixo uns átomos e subo outros, eu tenho essa outra estrutura. Se eu puxo na direção contrária, eu chego em uma estrutura de simetria menor ali. Mesma coisa do outro lado. O que nós fizemos foi meio que determinar quais são as simetrias que os materiais adquirem e quais os modos de vibração a gente está esperando adquirir caso eles estejam medidos experimentalmente. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas isso aqui é matemática. Você consegue ir trabalhando e fazendo simulação também para gerar essas coisas. E, assim, o que é importante aqui? Eu posso ter a situação que eu cresci esse material no substrato, só que eu não sei se eu tenho a simetria do fósforo negro ou do fósforo azul. Como eu falei para vocês, propriedade elétrica, ótica, tudo muda porque eu não teria a simetria. Então, como que eu vou usar a espectroscopia Raman para ir lá fazer aquisição de espectro em um ponto e falar que eu tenho um estruturo ou outro? Por essas análises, a gente tira, por exemplo, tem picos que são esperados só para uma estrutura e não para outra. Por exemplo, esse pico aqui, essa vibração, essas setinhas mostram para onde que os átomos vibram nessa situação. Então, assim, tem como eu fazer uma geometria de medida que eu só vou detectar um pico e não o outro, dependendo do material que eu estou olhando. E aí, se eu posso girar minha amostra, fazer outras análises, eu não vou entrar em detalhe. E aí, assim, em termos de simetria, eu posso olhar também como que funciona se eu empilho os materiais de formas diferentes. Certo? Isso também vai ditar, por exemplo, todas as propriedades eletrônicas e de vibração, se eu tenho material empilhado de um jeito ou de outro, também muda. Tá? Então, às vezes, eu preciso fazer um dispositivo com uma certa geometria, eu vou ter que escolher em como que eu estou empilhando o material. Certo? Aí, aqui, agora, eu vou falar um pouquinho sobre o uso de calcogênitos de metais de transição e o que é isso? Eu tenho uma camada que é um calcogênio, eu coloco metal de transição, tenho outro calcogênio. Esse é um tipo de empilhamento desses materiais. Se eu faço essa mesma coisa e desloco uma camada desse para o lado, eu tenho outro tipo de ligação. Então, assim, naturalmente, naquela camada, eu posso ter duas geometrias diferentes. Entendeu? E, beleza, eu vou lá, faço uma análise e sei que tem uma camada atômica, mas quatro desses dois geometrias estão lá. Certo? Novamente, a gente pode ir lá olhar uma coisa interessante que é o seguinte, esses materiais, eles têm essa forma de Mx2, um metal de transição e dois calcogênios instituindo a coisa ali. Eu tenho mais de 60 variedades desses materiais. Então, assim, se eu troco polibidênio por tungstênio por outros metais de transição, eu posso fazer várias combinações de materiais laminares. Todos eles têm propriedades diferentes, então é interessante eu explorar o máximo que eu puder nesses casos aí. Então, olha só, só para vocês verem, todos os metais de transição, os calcogênios que eu posso ir combinando e ainda tenho essas geometrias diferentes. Do ponto de vista experimental, isso traz um problema muito grande, porque eu preciso virar para o engenheiro, por exemplo, e falar, não, você tem tal material com tal geometria, com tal característica eletrônica esperada e se você medir nessa direção vai dar isso, se você medir em outra direção vai dar um valor diferente. Porque o cara tem que fazer engenharia para fazer um dispositivo daquele jeito. Certo? Então, assim, dependendo do átomo ali, você tem várias propriedades eletrônicas diferentes, nós fomos estudar geometria disso. Certo? Eu não vou entrar em detalhe aqui porque tudo isso aqui é como eu falo todas as operações de simetria que eu espero encontrar nesse material. Se eu saio do material macroscópico, que é, por exemplo, o grafite que a gente encontrava lá na Duna, quando eu solio ele, eu quebro as simetrias que estavam adquiridas pelo fato de eu ter o material empilhado. Então, só o fato de eu escoliar no nível de uma, duas, três camadas, eu já quebrei a simetria e a assinatura dele já mudou. Então, assim, por exemplo, a monocamada, eu vejo esse hexágonozinho aqui, eu tenho, por exemplo, espelhos aqui, tá? Se eu imaginar, olha isso, por exemplo, eu tenho um espelho aqui que esse átomo reflete nesse, esse aqui, essa metade reflete aqui, entendeu? Esse por diante. Então, eu tenho um espelho aqui, se eu pegar esse material e girar de 180 graus no plano, eu saio dessa situação, caio nessa, e assim por diante. Certo? Quando eu olho a unidade mínima do material que eu preciso repetir no plano para formar o material, eu tenho essa visualização aqui, que ainda tem um espelho no plano. Certo? Agora, quando eu vou para duas camadas, a história já muda. É uma camada ali embaixo que vai ter outras operações de simetria, se eu olho de lado, eu vejo que, por exemplo, eu tenho inversão. O que é inversão? Esse átomo, se eu inverter as coordenadas X, Y e Z, vão parar aqui. Esse aqui vai para aqui. Esse aqui vai para aqui. Tá? Que era uma coisa que eu não tinha aqui. Eu tinha um espelho, mas eu não tinha inversão. Então, assim, ter inversão ou não, muda se eu tenho camadas ímparas ou camadas claras. Tá? Se eu colocasse três camadas ali, eu ia ter novamente no espelho. Se eu colocasse quatro, eu ia ter inversão. Então, nós fomos analisando tudo isso. Tem, assim, uma formalismo matemática que eu não vou entrar, que você vai trabalhando, vai falando, olha, tenho tais modos de vibração acessíveis para essa estrutura, já nessa outra estrutura, não tem. Para uma camada eu vejo isso, para duas camadas eu vejo aquilo. E você pode dividir tudo isso, por exemplo, em N par, N ímpar. Certo? Então, assim, eu fiz a conta lá com certo número de camadas e eu achei a ordem que isso funciona. Então, assim, se o cara virar e falar, olha, 98 camadas, o que você espera? Pela ordem do N par e N ímpar, aí a gente já sabe o que espera. Certo? Isso aqui eu vou pular. E tem uma outra coisa que é interessante, um outro fenômeno também que a gente pode explorar nesses materiais. Existe uma área de pesquisa aí baseada na geração de segundo harmônio. O que é isso? É uma propriedade que alguns materiais apresentam, que eu incido a luz com uma frequência e eu recebo com o dobro da frequência que eu incidi. Então, imagina, por exemplo, eu tenho uma radiação no lado da frequência, eu estou precisando de um laser com o dobro da frequência. Eu posso fabricar esse laser, por exemplo. Certo? Então, é uma coisa que, assim, em termos práticos, você consegue usar bastante. Então, veja só, o meu material com uma camada, ele não tinha inversão. Com duas camadas, ele tem. Se a gente for trabalhar observando a polarização induzível, a gente tem que a polarização é a permeabilidade e a susceptibilidade multiplicada pelo campo elétrico da radiação bem-segente do material. Se eu assumo que existe inversão, eu posso imaginar que eu inverti a polarização e ele inverti um campo e essa igualdade tem que funcionar. só que, veja só, o meu menos aqui, nessa ponta, está dentro do elevado ao quadrado. De forma que eu fico com um campo elevado ao quadrado multiplicado por outras coisas aqui que não são negativas, que tem que ser igual a alguma coisa negativa. Como que isso funciona? Só se a susceptibilidade for zero. Então, assim, para sistemas que têm inversão, a susceptibilidade é zero, então, em princípio, eu não vou observar esse fenômeno, certo? Então, olha só, monocamada não tem inversão, bicamada tem inversão, três camadas não tem inversão, quatro camadas tem inversão. Então, daí vocês já começam a ver, olha, o engenheiro vira para mim e fala, ó, eu tenho que ter um certo número de camadas que eu consigo fazer incidir uma frequência do laser e tirar o dobro de sumir. Quantas camadas que eu tenho que usar? Entendeu? Então, assim, a pessoa vai lá, olha, você tem que usar um número par de camadas. certo? Na verdade, é o contrário, né? Não posso ter inversão porque senão eu não tenho o sistema. Ok? Aí, olha só, se você vai fazer o experimento, isso aqui é uma imagem do material que eu escolhi. Aqui eu tenho uma coisa que é um material com várias camadas. Vocês estão conseguindo ver aqui que tem uma coisa bem, bem sutil, um contraste óptico bem fraquinho? Isso aqui é uma nono camada desse material. você olha no microscópio óptico e você consegue ver isso. Aqui já está um pouquinho mais escuro, são duas camadas. Aqui é um pouquinho mais escuro do que isso, são três camadas. Você pode usar um microscópio de força atômica para ver isso. Alguém já ouviu falar de um microscópio de força atômica aqui, gente? Alguns sim, outros não. Então, assim, basicamente o seguinte, você tem uma superfície, você tem uma sonda, como se fosse uma agulha metálica mesmo, com a ponta bem fina, e você calibra, um dos modos de medida, você pode calibrar a interação entre essa sonda e a sua superfície. Por exemplo, você fala assim, olha, vai ter tantos nanonewtons que você tira de interação. Aí eu venho com a minha sonda, estou chegando perto de um obstáculo. para manter essa força constante, eu tenho que subir um pouco a posição dessa sonda minha. Então, beleza. Cheguei no obstáculo, eu subi, passei no obstáculo, desceu, porque eu quero manter a mesma força. E eu vou fazendo isso, linha por linha, na minha superfície. De forma que no final, eu vou ter a topografia do que eu estava medindo. E isso é sensível no nível da gente ver camadas atômicas. Certo? Dessa forma que as pessoas são camadas. Então, a gente fez o rabão, a gente viu que tinha um bico típico de duas, três camadas que não tinha na monocamada. Então, você fala com certeza que você tem monocamada. Quando a gente vai fazer fotogonessência, que é um fenômeno que está ligado ao bandigabe, a gente vê que para a monocamada eu tenho um bico bem intenso, que é o esperado. Para a bicamada já é fraquinho e para o material mesmo natural, com muitas camadas, ele praticamente desaparece. E quando eu faço medida de geração de segunda harmônica, nós observamos que uma camada está super intenso porque eu não tenho a inversão. A bicamada desapareceu. Eu tenho inversão, logo a suscetibilidade tem que ser zero. Para três camadas, eu ainda vejo sinal, porque nas três camadas eu já não tenho inversão, eu tenho um espelho. Certo? Então, assim, uma técnica rápida, eu vou lá definindo também se eu tenho uma, duas, três camadas com interesse aí. Essa parte da dependência aqui, do lado para o lado. O monocropogeneto, gente, é outro material. Aqui eu tenho, por exemplo, galho e selênio. Ao invés de ter três átomos, quando eu olho de lado, eu tenho quatro. Então, eu tenho, por exemplo, selênio aqui e galho aqui. Certo? Quando eu olho por cima, eu vejo aquela mesma disposição hexagonal. Aí, o que o pessoal fez? Eles fizeram medida de geração de segunda harmônica e viram isso aqui. Você vê um material que eles cresceram mesmo. Não parece dois triângulos sobrepostos? Eles fizeram o crescimento do material e observaram isso. E aqui, tem geração de segunda harmônica em toda a água. Aqui, foi outro material que cresceu, mas parece um triângulo para cá e outro triângulo para cá, né? De forma que, só nessas bordinhas aqui, que são como camadas, eu observo geração de segunda harmônica. E como que você entende qual estrutura dessa tem inversão, qual estrutura dessa não tem inversão? Entendeu? Porque se eu pego o material, a monocamada, eu posso empilhar ela desse jeito, né? Uma em cima da outra, ou eu posso empilhar ela um pouco deslocada. Mudou a geometria, mudou que tem inversão e que não tem inversão. Entendeu? Então, olha só, por exemplo, essa aqui, ó, não deve ter inversão quando eu sobreponho elas. Eu já adianto o que é essa estrutura aqui. Eu não tenho inversão nela. Se eu colocar um centro de inversão aqui, esse átomo roxo não vira esse amarelo. Entendeu? Eu estou olhando assim, de cima. Enquanto que aqui não, por exemplo, esse amarelo vai para baixo, esse roxo que estava embaixo veio aqui para cima, o amarelo que está em cima vai lá para baixo se eu coloco a inversão aqui no centro. Certo? Então, uma das coisas que a gente fez, se eu estudar, por que o pessoal está pegando esse sinal desse jeito? Outra coisa é que esses materiais, quando eles têm uma interação muito fraca entre as camadas, existe a situação deles terem vibrações entre camadas. Então, assim, o material é laminar, fica uma camada vibrando assim ou assim. Certo? Essas vibrações no plano são o que a gente chama de shear, é de escorregamento mesmo. Essas que estão fora do plano é o que a gente chama de breathing, parece um movimento de respiração. A igreja falou, se eu tenho duas camadas, eu só tenho a possibilidade de estar uma vibrando contra a outra, se for no plano. Fora do plano, eu só posso estar vibrando com breathing desse jeito, com respiração desse jeito. Se eu adiciono uma camada ao sistema, eu posso ter duas possibilidades agora. Eu posso ter uma praticamente parada, uma indo para um lado e outra para o outro. Eu posso ter duas indo para um lado com a intensidade mais fraca, e uma indo para o outro com a intensidade um pouco mais forte. Então, assim, cada camada que eu vou acrescentando é mais grau de liberdade, eu vou aumentando o número de vibrações que eu posso ter entre camadas. Então, por isso que, sim, a coisa vai escalando desse jeito. Tanto para o shear, tanto para o escorregamento, quanto para a respiração, cada camada que eu acrescento mais, eu vou acrescentando mais modos de vibração entre as camadas. Para que isso é importante, gente? Além de analisar todos os aspectos de simetria envolvidos nisso aí, a gente pode fazer esse tipo de diagrama aqui. Esse beta e esse y são as formas que eu criei o material. Então, eu tenho duas geometrias e posso ver como que esses modos vão funcionar conforme eu vou acrescentando camadas. Aí eu pego, por exemplo, duas camadas do GASE do tipo beta. Aí eu tenho o modo de escorregamento e eu tenho o modo de respiração. E eu sei que quando eu medir experimentalmente eu vou observar um modo para cada situação. Se eu tenho três camadas, eu tenho um grau de liberdade a mais, eu tenho dois modos associados tanto para o modo de respiração quanto para o modo de escorregamento. Aí fica esses diagramas bonitinhos aqui. Do ponto de vista experimental, é muito legal você fazer isso porque eu posso falar, olha, experimental, você vai medir a coisa lá? Esses modos aqui você pode esperar medir no ramão. Tem outros que você não vai ser, não vai ter a possibilidade de medir porque por geometria eles são proibidos de serem acessíveis. Tá? Agora imagina, a pessoa não fez nada desse estudo teórico aqui, vai para o laboratório, mede aquele tanto de ponto, vira um santo que criou um doido. Ninguém sabe explicar o que está vendo ali. Mas agora, você vai começando a estudar, vai vendo a interação entre as camadas, vai entendendo a simetria da coisa, você pode chegar com o que você fica pronto e entregar para a pessoa e falar, olha, tem que dar esses modos com essas frequências. É importante lembrar que as frequências mesmo, eu tenho um colaborador que trabalha com a simulação de materiais, então ele desenha essas estruturas todas no computador, leva em conta toda a estrutura eletrônica do material e ele devolve a simulação das frequências de vibração. Isso aí, gente, é muito preciso. Hoje em dia, a gente faz conta dessas coisas para a monta de baixa frequência, acha 2, 3 centímetros a menos 1 de diferença. E aí, experimentalmente, eu confio em 1, 2 centímetros a menos 1 mesmo, então é bem, assim, confiável. A gente vai para o laboratório e realmente, assim, faz a medida que o negócio bate em cima mesmo. Agora, por que eu estou fazendo isso? Essa vibração entre os materiais está relacionada, por exemplo, a quão lubrificante o material é. Vocês já viram quando, assim, a gente às vezes tem uma fechadora enterrada, o pessoal pega uma bisnaguinha com um grafite e espirra lá dentro? Vocês já viram isso? Grafite é um ótimo lubrificante, gente. Assim, pode fazer, né? Quando vocês tiverem alguma coisa ferrada, você compra, coloca lá e aí você vai mexendo na chave e ela desempeca. Por quê? O grafite não é um material que tem interação fraca entre as camadas? Então, se eu faço isso aqui, a tendência é uma camada deslizar em cima da outra e eu conseguir desemperrar o material que eu estou tentando trabalhar. Entendeu? E isso está relacionado à constante de força de vibração, de escorregamento e de vibração, de respiração. Nós fizemos isso. Fizemos uma modelagem para saber qual é a relação entre a frequência com as constantes de mola. O que nós observamos é que a constante de mola desse modo de escorregamento e desse modo de vibração, de respiração, dentre todos os materiais bidimensionais que as pessoas tinham medido, a gente tinha encontrado um material que tinha as menores constantes. Isso quer dizer que ele é do mesmo nível que o grafite para escorregar as coisas. Ou ele é tão fácil quanto o grafite de eu pegar aquela fita adesiva e esfoliar ele. Certo? Agora imagina, às vezes eu tenho uma aplicação que eu quero ver propriedade mecânica desse material. Eu preciso de um bom lubrificante que tenha propriedade eletrônica diferente do grafite. Porque esse material que eu estou trabalhando ele é sempre condutor. Eu tenho o gap lá e eu preciso fazer aplicação ótica, por exemplo. Então assim, eu estou trabalhando um material que eu posso complementar as propriedades do grafite e do grafeno. Beleza? Aí, ok, nós fizemos todas essas contas de constante elástica, comparamos com medidas de outras técnicas da literatura e vimos que a nossa teoria está batendo muito bem nos experimentos. está ali com diferença da ordem de incerteza experimental. Então a nossa modelagem ficou muito boa. Certo? Outra coisa, eu também falei do black fósforos, o fósforo negro. Tem outro material que é dessa família 4, também são monopalmogenetos de metais que tem uma estrutura semelhante ao fósforo negro. Que é essa coisinha meio do lado. só que, por exemplo, eu posso ter aqui germânio e selênio, germânio e selênio. Isso faz com que eu perca essa simetria de estar todos eles alinhados e saia do plano. Então, assim, eu tenho átomo fora do plano ali e mudei a geometria de novo. Então, assim, ele é interessante porque eu também tenho vários átomos que eu posso combinar nessa estrutura. Eles têm o gap de banda lá. Na região, é interessante para fazer aplicação, inclusive, para a célula solar. E ele é menos tóxico, por exemplo, do que cádigo, esse tipo de coisa que o pessoal já usa hoje em dia. E ele está disponível no solo mesmo, naturalmente. Por isso a gente começa a estudar esse material. Então, começamos, vamos lá, como é que funciona a estrutura do material? Qual que é a estrutura mínima que eu pego, que eu posso transladar por esses vetores e construir o cristal inteiro? É assim, essa é a geometria. Se eu olho de lado, eu vejo que tem os átomos desalinhados. Isso que é a visão da perspectiva da coisa. Quando eu vou para o ramano, eu estou vendo as vibrações. Então, o que acontece? Aqui está aquele quico central, que é simplesmente ali o laser. Para cá está o ramano em Stokes, para cá está o ramano em Stokes. Nós estudamos a simetria de todos esses materiais. Esses nomes aqui estão relacionados para que direção que os átomos estão deslocando, que depende da geometria do material. Observamos todas as frequências experimentais, comparamos essas coisas com a literatura, fizemos simulação também de todas as frequências. E aqui estão os deslocamentos atômicos relacionados com essas vibrações. Então, por exemplo, nesse modo aqui, essa setinha aqui está indo para fora e as de cima estão indo para dentro. Então, esse naturalmente é o modo que a camada está fazendo esse escorregamento. Aqui, tem uma coisa interessante que é o seguinte, como esse material parece um retângulo, eu movimentar no X ou movimentar no Y é diferente. Entendeu? Naqueles hexagonais era tudo igual a movimentar no plano. Agora, esses que são retangulares, pela geometria, a gente fala que eles são anisotrópicos. Têm propriedades diferentes dependendo da direção. Então, assim, por exemplo, as vibrações que eu tenho a camada escorregando assim vão ter frequência diferente do que as camadas escorregando assim. Certo? Eu quebrei desde a licença de vibração. E aí, assim, como são muitos átomos e eu estou trabalhando com três dimensões, tem várias possibilidades dos átomos estarem vibrando aí. Aí, já era tudo isso aqui que vocês estão vendo. Alguns são acessíveis no ramã, que são aqueles que a gente vê nos picos associados lá. Quando eu faço os espectros, eu posso girar a minha amostra para saber como que isso está mudando com o ângulo. Eu vi até um trabalho de Giovanni, né? Que também fez uma coisa exatamente isso, também a mesma ideia, que é você observar como que a intensidade dos modos estão mudando conforme você gira a amostra. O sinal ramã, essa intensidade ramã, é ditada tanto pela polarização, pela luz que você está incidindo, pela luz que o material está espalhando, quanto pela geometria do material. Então, são as duas coisas juntas. Então, se eu giro a amostra, eu estou girando uma estrutura com a posição entre as polarizações relativas, né? Então, assim, para 0 graus eu vejo uma coisa, 30 graus eu vejo que um pico subiu, o outro desceu, e assim por diante. E aí, sim, dependendo da forma que você tem os polarizadores no seu sistema, você vê uma dependência diferente. O que nós observamos foi isso, né? Quando a gente vai barrando de 0 a 360 graus, a gente faz medidas, fica nesse formato parecendo com essas florezinhas ali, né? E como que a gente explica isso, né? Os pontos vermelhos são os dados experimentais. O azul é uma modelagem que a gente faz considerando a polarização da luz incidida, espalhada, e o tensor Raman que está me dando informação sobre a geometria do material e como que ele interage com a luz. Então, assim, cada estrutura de cada material vai ter um tensor Raman ali associado com aquilo e a geometria que você mede também foi em cima. Então, eu tenho, quando eu faço essa conta, eu tenho que falar, ó, a polarização da luz que eu incidi estava nessa direção, a polarização da luz que foi espalhada estava em tal direção para eu poder entender por que que está dando aquela dependência polar. Então, você coloca aí isso, olha, o tensor Raman, faz essa conta aqui e chega justamente naquelas linhas azuis que a gente estava falando. Aí você tira razões entre os tensores, tipo de coisa, para entender melhor por que que essas coisas estão funcionando assim. Certo? Beleza. Aí aqui é outra coisa que nós fizemos também toda aquela história de analisar como é que funcionam as frações entre camadas. Nós temos três vezes N menos um módulo. Como assim? Aqui, eu tenho, para duas camadas, eu tenho um módulo, no caso de escorregamento, uma direção, só que como ele é retangular, do X e do Y é diferente. Então, eu tenho um diagrama desse de escorregamento para o X, um para o Y e um para quando eu estou, como se diz, no movimento de respiração. Então, veja só, aqui, fora do plano, não tem como eu quebrar mais geometria, não tem como eu ser amizotrópico fora do plano porque a vibração, a camada vai para cima ou vai para baixo como um todo. Agora, quando eu estou fazendo movimento de escorregamento, aí eu tenho a possibilidade de estar fazendo esse escorregamento em X e em Y que é diferente nessa estrutura. Se você fizer isso aqui com um grafeno, bicamada, tricamada, você vai ver que você vai ver só um diagrama porque ele é isotrópico. Certo? Aqui, para o breathing também, a gente usou a mesma modelagem. Aí, nesse caso, a gente encontrou o contrário do que a gente encontrou para o material passado. Nós encontramos constantes de força que indicam que o material é muito difícil de esfoliar. a gente até comprou a amostra experimental para fazer isso e, assim, o nosso trabalho anterior é no material com várias camadas porque nós não conseguimos isolar uma camada ainda. É um agradante que esse material tem selênio. O selênio é muito reativo. é um dos motivos de ser difícil você isolar camadas. Ele tem constantes muito altas. Então, assim, para você deslizar ou para você fazer uma camada deslocar na outra já é mais difícil do que os outros materiais que a gente estava trabalhando. Nós também trabalhamos em outras propriedades do seleneto de galho ou seleneto de enxofre. Por exemplo, esse material aqui, a gente pegou esticou ele e viu como é que mudava a simetria do material, como é que mudava as vibrações, como que vai a dependência da frequência quando eu estou aplicando o strain. Tanto teórico para lá. Entendeu? Então, assim, essa aqui é a parte, assim, eu estou mostrando para vocês bem teórico mesmo que é uma coisa que a gente está investindo bastante porque lá na UFA o departamento é muito novo. Assim, de 2015 para cá que a gente começou a construir o departamento mesmo. O departamento de física lá surgiu em 2014. então, assim, enquanto não tinha laboratório a gente tinha que fazer conta, né? Tinha que sobreviver. Então, fomos trabalhando com essas coisas. Aí, agora, entra a parte mais aplicável que eu falei para vocês que é o seguinte. Olha só, tem uma coisa interessante na Amazônia que é o que é conhecido como terras pretas de índio da Amazônia. O que é isso? Você vai lá no meio da floresta amazônica tem algumas manchas de solo que de cara você olha é um solo mais negro. Sabe? E quando você faz escavação você vê esse tipo de perfil aqui. O solo negro do lado imediatamente do lado você tem um solo adjacente com essa coloração amarela. O solo da Amazônia é conhecido por ser um solo muito degradado e fraco. Certo? O que acontece? Lá você tem sim é chuva aquela chuva torrencial o ano inteiro uma temperatura muito alta matéria orgânica degrada muito rápido. Então assim a matéria orgânica degrada vem a chuva lava nutrientes do solo. Como é que tem o solo bom lá nessa situação? E as pessoas ainda encontram essas manchas de solo lá. Isso gente é associado a ocupação de populações pré-colombianas naquela região. Então as pessoas acreditam que os índios foram lá faziam os lixões deles e conseguiam fazer uma espécie de queima de alguma forma que deixava esse material no solo. Aí já tem outros que falam que eles ocuparam a região porque o sol já era fértil então é o maior assim em termos de pesquisa ainda é meio polêmico mas o mais aceito é que realmente foi a ocupação daquela região. E hoje tem até um problema lá que as pessoas fazem escavação desses sítios e vêm de um material como se fosse fertilizante. O que é uma tragédia porque são sítios arqueológicos então assim o pessoal está lá cavando aquela coisa acha pedaço de cerâmica entendeu? De material que tem valor arqueológico. Então hoje em dia é proibido as pessoas estão tentando controlar isso lá. Mas o que é interessante aqui? Foi percebido com as análises que fizeram que até 70 vezes mais de carbono mais vezes é encontrado lá no material. Então assim tem muito carbono estado no solo que tem sido associado com a propriedade de fertilidade desse material. então assim tem que movimentar muitas pessoas pra tentar fazer a terra preta ou nova. Imagina se eu consigo fazer o tratamento térmico de uma biomassa de um outro material fazer isso ter uma estrutura semelhante a esse solo e colocar isso no solo pra melhorar a qualidade dele. Certo? Então isso é uma das motivações que a gente pegou aí. Nós já sabíamos que pra tratar materiais de carbono a espectroscopia a ramã era muito poderosa. Então veja só. Isso aqui é o espectro ramã antigo de um material carbonáxio. Eu tenho uma banda que a gente chama de banda D ela está associada à existência de defeitos na estrutura e eu tenho essa banda G que é associada ao movimento de estiramento do átomo de carbono naquela disposição do tipo comédia abelha que a gente viu no grafite. Entendeu? Aqui já existia uma teoria relacionada à intensidade da banda D dividida pela intensidade da banda G como organização estrutural do material. Então veja só. Eu pego o grafite 100% grafite 100% organizado sem degradação nenhuma. Eu não tenho nenhuma banda de defeitos? Zero. Então minha razão em T e G está aqui em zero. Aí eu vou pegando esse material eu vou degradando ele eu vou reduzindo o nível de organização dele para essas ilhas de poucos hexáconos aí eu já tenho uma banda de defeitos que sobe e essa razão aumenta. A mesma coisa eu posso estabelecer com relação à largura da banda G entendeu? Então eu pego a largura dessa banda aqui e vou estudando essa evolução. Aí eu vou lá e começo a degradar todos esses hexáconos aqui e chego nesse nível. E se eu destruir tudo mesmo e chegar em ligações aqui lineares de átomos de carbono eu estou nesse estágio 3 aqui que é o mais degradado. que é o carbono amorfo degradado mesmo. Agora veja só como que a gente relaciona isso com material de carbono? No nosso caso a gente pegou uma amostra de carbono amorfo foi tratando tecnicamente até chegar em outras temperaturas até 2.700 graus nisso a gente pode observar vão surgindo ilhas de material grafítico então assim se você pegar de uma forma grosseira é isso aqui que a gente está fazendo a gente saiu do material bem amorfo foi esquentando 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 a coisa vai se organizando naturalmente para a estrutura mais grafítica laminar então a gente consegue como se diz estabelecer uma relação entre os níveis de amorfização do material carbonácido com o especto ramano porque as pessoas observaram fizeram medida do tamanho dessas ilhas e relacionaram com a razão entre essas bandas e a largura dessas bandas nesse caso aqui uma banda D pequena quer dizer que eu tenho menos defeito do que nesse caso a banda G também ela larga quando eu tenho mais defeito então eu consigo relacionar essas duas coisas tamanho de cristalito ou largura ou intensidade relativa das bandas então a gente fez isso peguei lá minha amostra do meu mestrado realmente foi um saco de terra que eu recebia assim eu tive que colocar aquela coisa no microscópio e tentar ver alguma coisa que fazia sentido então nós fomos lá eu peguei a amostra de terra preta de índio olhei no microscópio e falei não, aquilo ali está parecendo um material carbonizado vou lá tirar o espectro a gente tirou o espectro eu acho uma coisa desse tipo aqui você pode ver que a banda de defeito está bem pronunciada então parece um material carbonáceo bem degradado o que nós observamos era o seguinte isso aqui eu relacionei o tamanho de cristalito com a largura da banda G que era o que eu tirava de imediato aquilo nós vimos que para essas três diferentes terras pretas aqui eu tinha uma distribuição muito grande de tamanhos de cristalito então eu tinha uma variedade de tamanho de cristalito isso estava aqui em torno de cinco quatro nanômetros de tamanho de cristalito e eu olhei também um carvão que o pessoal estava produzindo com a intenção de colocar no solo só que eu observei que o carvão dele estava muito uniforme em termos de tamanho de cristalito e o tamanho de cristalito de doze nanômetros entendeu então assim pensa o material mais cristalino com a distribuição pequena de cristalito a gente espera que ele seja um material mais persistente de degradimentos porém a terra preta é conhecida por ser um material que agrega nutrientes para as planas só que o material que o pessoal vai produzir não é tão reativo na superfície para agregar nutrientes então eu ia beleza eu ia jogar o carvão lá no solo eu ia ter carbono estável mas eu ia melhorar a qualidade do solo da forma que a gente esperaria se for a minha intenção repetir o que a gente encontra na terra preta de índio se você faz a análise de distribuição de nutrientes esse aqui é um pedacinho de carvão a gente observou beleza carbono está na estrutura inteira cálcio também difunde na estrutura muito bem oxigênio beleza mas fóxido olha só e fica só na superfície a superfície se você fizer o ramã na superfície no centro você acha a diferença porque a superfície é mais degradada está ali ó milênio centro degradado entendeu aqui também ó ferro alumínio silício tudo concentra na superfície tá então o que que é a nossa intenção agora olha eu tenho que fazer engenharia na superfície testemunhal se eu quiser usar de forma efetiva no solo tá e aí beleza quando a gente fez esse trabalho não existia uma teoria muito bem estabelecida no ramã para que o estado muito pequeno então assim a gente pode pegar aqueles filmes pode definir diferentes níveis de degradação e correlacionar isso com o tamanho de cristalito isso aqui é um espectro ramã saindo de um cristalito de 3.8 nanômetros até 2.300 nanômetros que é uma índia muito grande de material grafítico você vai vendo ó quando eu tenho as linhas muito pequenininhas eu tenho muito muita degradação eu tenho muita borda a minha banda de defeito é bem pronunciada aí eu vou esquentando essa coisa ela vai se organizando vai grafitizando a banda de defeito vai diminuindo e a banda G vai diminuindo em largura tá como nós relacionamos isso tanto a intensidade quanto a largura da banda G com o tamanho de cristalito e o mais importante é que nós definimos então a relação de tamanho de cristalito com a largura da banda de materiais grafíticos então assim todo mundo que tiver algum material que tem uma certa ordem grafítica pode usar esse tipo de relação pra saber qual amor foi o material deles tá veja só eu tava trabalhando no sol vi que uma coisa na física não era muito bem explicada pra isso e a gente foi lá tentou resolver o problema do ponto de vista de física trouxe o fenômeno certo outra coisa uma vez que a gente trabalhou com esse material nós fomos lá né desenvolvemos toda essa teoria né teve um quebando de publicação todo mundo feliz só que tem uma outra coisa que é relevante veja só a terra preta de índio uma coisa da Amazônia brasileira se você faz uma pesquisa por biocarvão biochar que é aquele nome lá que é o que as pessoas tão chamando quando você faz essa engenharia de matéria-prima carbonizada na pôr do solo a gente encontra aquela tendência ali a coisa tá bombando tá todo mundo publicando né e citando o material disso se você divide todas essas publicações em termos de área de interesse a gente vê que quem tá trabalhando isso são pessoas que trabalham com ciências ambientais com energia com ciências do solo engenharia ambiental então sim é uma área muito multidisciplinar tá é o tipo de aplicação que a gente ambiciona agora se você divide todos os itens publicados por nacionalidade olha isso aqui gente eu peguei os 15 países que mais publicam em biocarvão cadê o Brasil? entendeu? isso aqui é de deixar a gente indignada China e Estados Unidos novamente despontando ali uma coisa inspirada na terra treta de índio né o biocarvão pra colocar no solo inspirado na terra treta de índio e a gente não tá tomando frente nesse tipo de conhecimento tá motivado por isso aí nós começamos a recuperar esses trabalhos e começamos a fazer síntese de biocarvão vamos estudar isso aqui o que a gente pegou? pegamos cama de frango entendeu? o que que é isso? alguém sabe o que é cama de frango? gente você tem uma uma granja assim aí você joga aquela palha de arroz e os frangos ficam lá fazendo cocô basicamente tá assim é engraçado mas é um material que é um resíduo e se você conseguir dar um valor pra aquilo é interessante tá lembrando que por que que a gente tem interesse também em trabalhar com biomás você tem muito resíduo que você deixa no meio ambiente aí ele vai passar pelo ciclo biogeoquímico da matéria ele vai voltar com a superfície com o carbono e suspensão na atmosfera gases de efeito estufa essa história toda então se você estabiliza o carbono na forma de biocarbono e põe no solo você tá colocando carbono no solo se você ainda fizer a engenharia na superfície você melhora a superfície dele pra agregar nutrientes e é isso que a gente tá tendo que fazer então pegamos ali a cama do frango fizemos um tratamento com ácido fosfórico e manganês e também pegamos casca de café em Lavras gente sul de Minas é a região que mais produz café no Brasil que é o país que mais produz café no mundo então assim vocês terem noção lá a gente tem o INCD de café tem um instituto nacional de pesquisa pra café lá tanto que a coisa é importante e novamente a casca do café é um material que o pessoal tem o maior problema pra tratar será que a gente consegue agregar valor a isso? pouca gente fez fizemos pirols ali tratamos o material o biocarbono convencional tem um nível de retenção muito baixo às vezes você faz a carbonização você não consegue reter muito carbono de forma estável no material no biocarbono mesmo e com esse tratamento que foi feito a gente conseguiu aumentar em quase 60% na massa retida em carbono estável certo? e isso aí a gente viu que a gente já tinha um tamanho de cristalito menor como assim? além de análise térmica que a gente fez novamente fomos lá fizemos ramando quando a gente olha o tamanho de cristalito associado à largura dessa banda a gente vê que o material que a gente tratou tem quase 2 nanômetros menor do que o material sem tratamento então assim a gente está conseguindo começar a fazer engenharia de superfistiço que é o que a gente precisa para agregar nutrientes no solo certo? aí ó isso aqui é só o começo da história nós temos outro aluno trabalhando também com o espectro ramando esse biocarbono que a gente está produzindo e agora quem está começando a pegar isso pelo chifre lá é o José Ramão né? ele chegou lá conversando ele falou assim olha eu quero melhorar a situação dos solos da minha região que é solo muito pobre então ele naturalmente já chegou lá com a cabeça de querer melhorar o material aqui da região outra coisa importante pessoal é instrumentação científica e educacional como assim? a gente como pessoa que trabalha com ciência o que você faz? você observa as variáveis você tem que adquirir dados depois você tem que analisar aquilo se a gente não tem um instrumento apropriado para adquirir dados eu sou capaz de fazer pesquisa? então você está na mão de quem tem dinheiro e quem tem o equipamento para te vender se você não tem o dinheiro para comprar se o seu equipamento estragou aqui você tem que chamar uma pessoa de outro país para arrumar na situação hoje em dia entendeu? não tem como e a gente tem muita pessoa trabalhando aqui com por exemplo controle automação entendeu? por que que essas pessoas não começam a desenvolver equipamentos para dar suporte a pesquisa? ou a gente mesmo não tem técnicos para entender como é que as coisas funcionam e resolver os problemas no dia a dia que a gente tem entendeu? com essa motivação a gente começou a trabalhar em algumas coisas isso aqui foi uma parte que eu fiz ainda no meu doutorado que foi trabalhar com instrumentação para força atômica para o instrumento de força atômica imagina o seguinte a instrumento de força atômica que eu expliquei para vocês que é a tomografia é para a gente o que o dedo é para uma pessoa cega por exemplo para ela fazer uma leitura de um bíblico que ela precisa saber o relevo então assim eu estou usando uma sonda chego perto do material vejo a topografia e tiro a informação daquilo é basicamente o que a gente faz com um microsoft de força atômica isso aqui gente vocês estão conseguindo ver? é uma sombra bem sutil aqui é um material que eu fiz esfoliação igual o cara fez lá na fita adesiva eu fiz isso aqui aí tem uma coisa bem sutil ali eu vou lá com o microscópio de força atômica tiro a topografia vocês estão vendo essas bolinhas aqui? basicamente é ar que está preso debaixo da camada então assim eu tenho um nível de chegar a ver bolhas de ar aqui embaixo quando eu saio da situação que eu tenho material de várias camadas para a situação que eu tenho poucas camadas o espectro ramo muda então eu posso dizer para a pessoa eu tenho tantas camadas com esse material aí certo? uma das coisas que a gente trabalhava lá era fazer sondas para esse para esse microscópio eu preciso de uma ponta bem fina se eu tiver uma ponta grossa eu perdi resolução do material entendeu? então assim minha topografia não reflete tanto o que eu estou vendo na realidade então tem que fazer uma sonda bem fina como a gente pode fazer isso? esse sistema aqui eu tinha uma pinça eu segurava o fio de ouro isso aqui era um anel de platino a gente colocava essa coisa dentro de um ácido e passava uma corrente elétrica no circuito com isso eu ia fazer um desbaste químico até chegar nessas pontas super finas aqui então a gente usava os eletrodos e HCL depois tem a situação seguinte essa sonda ela é metal e metal então se eu estou incidindo uma radiação eletromagnética ali ele funciona como uma antena então eu consigo amplificar sinais ópticos com isso e por exemplo isso aqui é uma imagem Raman que foi feita de nanotubos de carbono vocês estão vendo? parece uma eles chamam isso de sermentina de nanotubos de carbono isso aqui é o Raman convencional agora se eu desço essa sonda que a gente fabricou lá em cima o que acontece? eu tenho maior resolução espacial porque eu estou fazendo a medida lá em cima do nanotubo de carbono e a sonda metálica amplifica o sinal do Raman então você sai dessa situação que eu pego esse quadradinho e vejo isso com essa resolução então assim em termos de poder de análise é muito interessante essa aqui foi uma medida que o professor Luiz Gustavo fez mostrando olha só para você ver o vermelhinho é quando eu estou sem uma ponta eu vejo ali essas duas bancas quando eu desço essa sonda esse aqui é o sinal Raman que eu adquirei entendeu? então a técnica bem interessante que está sendo desenvolvida agora que é o Raman intercificado por sonda a gente trabalhou um pouco fez engenharia de sonda para esse material por exemplo aqui foi feito um substrato que estava com óxido de silício aqui em cima você coloca um ácido só nesse buraquinho dessa camada aqui que a gente coloca polímero aí o ácido vem corroendo o material só que como o material tem planos cristalinos bem estabelecidos ele vai correndo certinho de acordo com o plano cristalino que é mais fácil de corroer de forma que naturalmente ficam esses buraquinhos aqui de forma triangular certo? aí você vem coloca ouro aqui em cima tira essa camada de polímero e tal e bem e gruda essa sonda no fio e aí no final que você tira é isso aqui eu tenho uma pirâmide uma espécie de pirâmide colada em cima de substrato eu posso usar isso como sonda certo? uma das coisas que eu fiz em colaboração lá com outros alunos e aí o que a gente observou foi que com nanônubo de carbono realmente o preto é sem a sonda e a vermelha com a sonda mesmo que ela tenha aquela geometria de pirâmide ali ela consegue dar uma melhorada no sinal outra coisa que a gente fez foi encapar uma sonda com nanocone de carbono imagina que eu pego um grafeno um bando de grafeno encolado nele ele vira esse cone aqui as pessoas fazem isso então isso aqui foi um trabalho de pós-doc lá que estava trabalhando na mesma época porque eu ele vinha e colocava uma sonda lá dentro dentro do microscópio e fazia essa solda aqui com platina imagina o trabalho que esse negócio deu para a pessoa fazer o que você tem esse nível aqui de segurança e chegar e soldar uma coisa da ordem de microns assim é meio complicado mas enfim conseguiu fazer a gente levou isso para o microscópio de coisa atômica isso aqui são topografias que nós fizemos com tubos de carbono olha só eu tenho aqui sondagem de coisas da ordem de 14 nanômetros espessura então assim realmente funcionou funcionou de uma forma bem interessante e tem uma outra coisa que assim a gente fez um experimento também de esmagar coisas com essa sonda a gente viu que essa capa de carbono ajudava a sonda a distribuir pressão e aí a gente conseguia usar a sonda por muito mais tempo foi uma coisa bem interessante também outra coisa que nós fizemos foi montar toda a cabeça de aquisição de dados do microscópio por força atômica isso aqui está montado com FMG nós fizemos todas as partes de circuito a gente tem uma cerâmica pisa elétrica que você coloca a diferença de potencial nessa cerâmica aí ela expande ou contrai em nível de nanômetros você precisa fazer nanoposicionamento geralmente você vai estar trabalhando com cerâmica pisa elétrica então assim a gente foi lá montou todas essas colunas para você poder fazer movimento no Z no X no Y com a ponta grudada lá isso aqui é o que a gente começou fazendo com os protótipos dos circuitos lá é uma coisa que as pessoas tinham montado isso aqui lá na Alemanha e nos Estados Unidos aí o pessoal pegou o protótipo e trouxe e falou assim vamos reproduzir isso aqui só que assim para você trabalhar isso aqui era muito desconfortável você estava soldando as coisas depois derretia você não conseguia manter o contato certo aí nós começamos a profissionalizar a coisa vamos lá com técnico conversamos olha a gente quer fazer um circuito de tamanho otimizado tal bonito que seja fácil de contar e que eu faça a solda que é uma qualidade boa então partimos disso para chegar nesse aqui esse é um dos circuitos amplificadores esse aqui é outro que é um pouco mais complexo então nós estamos trabalhando fazendo isso aí e chegou na situação que nós fizemos todo o kit para aquisição dessa topografia com ramão intensificado de uma forma barata e mais bem feita e assim isso foi muito interessante porque você chegou na situação de entregar esses circuitos para a pessoa a pessoa sentada numa tarde montada tudo certo? aí assim isso foi uma experiência que eu tive no doutorado e depois eu cheguei lá na UFA a gente tinha que dar uma disciplina que chama projetos de física o que é isso? uma coisa bem interessante que eu chego lá na sala de aula eu venho para os alunos e falo olha vocês vão pensar num problema que você vê na vida real um problema que você vê alguém com a sua família passando e vai tentar bolar uma solução para isso entendeu? a gente vai fazer protótipo vai fazer o que for necessário para tentar resolver esse problema e a gente tinha que escolher o material básico essa disciplina começamos a estudar sobre Arduino alguém aqui já ouviu falar de Arduino? opa tem um monte de gente bom Arduino gente como se diz eu sou até suspeita para falar porque eu adoro aquilo ali eu acho fantástica a ideia da placa mas basicamente uma placa que você consegue controlar atuadores e sensores para o que você quiser uma placa simples o processamento dela não está tão bom mas você consegue fazer muita coisa em nível de protótipo com ela a gente começa a estudar na Etian também tem aqueles kits do Lego você já viu um kit do Lego? Mindstorms só que é assim brutalmente caro os sensores são muito caros aí assim a gente tinha a possibilidade de comprar alguns leves ou comprar o que quisesse para o Arduino a gente acabou indo pular o Arduino porque ele é barato é software livre é muito mais flexível e também tem outra coisa ele é muito documentado então tem muita gente trabalhando com isso por exemplo aqui nesse caso tem uma pessoa que implementou uma câmera que segue o movimento dos olhos da pessoa e por exemplo esse cara aqui é um artista que tem vulnerabilidade ele não consegue desenhar com a mão ele desenha com os olhos entendeu? então assim feito uma gambiarra ali que a pessoa consegue mexer com a retina dela e ali também está muito inspirado nesse movimento do faça você mesmo certo? assim essa revista o Airet aqui gente é interessante para quem gosta dessas coisas de tecnologia que tudo que está acontecendo no ar eles documentam lá então tem um movimento muito grande dessa coisa de dar poder para as pessoas fazerem as coisas que elas precisam e aí a gente vê assim várias explicações por exemplo isso aqui é uma coisa que foi feita no Media Lab lá do Rui Martí que você tem um sensor ótico a pessoa vai mexendo a mão em uma sala eles colocaram uma série de atuadores uns pinos plásticos mesmo que conforme a imagem que ela pega em uma sala ele transmite esse movimento para o outro lugar então a pessoa está manipulando aquela bolinha ali de outra sala outra coisa essa plataforma aqui onde de acordo com a função matemática que você escreve ela faz o desenho daquela superfície então eu imagino o tanto que seria melhor a gente estudar cálculo mexendo numa coisa dessa do que tentando fazer aquela como se diz o imaginário da gente ver a superfície entendeu você pode tocar nela aplicações interessantes por exemplo isso aqui é uma jaqueta ciclística tem um um arduino aqui que você pode acionar na sua mão e indicar que você vai virar para um lado ou para o outro e você pode inclusive montar o seu arduino o código dele é aberto e toda a parte de eletrônica com menos de 10 reais você compra os elementos e monta o seu arduino então ele é feito então ele é feito para as pessoas que sabem mesmo outra aplicação interessante é essa aqui essas moças participaram de um programa de uma semana em que elas tinham que resolver um problema de acessibilidade que é por exemplo imagina todo conhecimento da humanidade geralmente está escrito em papel e as pessoas que são cegas não acessam isso elas desenvolvem um sensor ótico que capta a informação que está escrita e transforma em movimentos de subir ou descer desses pinos que faz o braio entendeu? então assim você vai passando esse dispositivo ele vai subir e descer nos pinos e transmitindo toda a informação para a pessoa que é séria entendeu? é difícil a gente encontrar a líquida e o braio agora se você tem um dispositivo que a pessoa carrega no pouso e vai passando vai lendo aqui olha o poder que você dá para a pessoa entendeu? e isso começamos a usar nessa plataforma nós pegamos ali eu nunca tinha mexido com isso na minha vida eu peguei uns tutoriais mexendo lá vários professores também fizeram isso e nós esses pinos a gente teve um retorno muito bom porque assim o departamento foi comprando algumas placas mas às vezes os alunos mesmos assim rachavam comprava aquilo hoje em dia você compra uma placa dessa por 30 reais ou você monta se você quiser e aí as pessoas começaram a chegar com uns projetos muito interessantes por exemplo isso aqui foi um projeto de automação residencial que os meninos de engenharia receberam eles implementavam tudo que você imaginar numa casa controlado por um aplicativo celular com arduino então assim por exemplo essas janelas eram móveis você podia acionar isso com o seu celular ou se começasse a chover automaticamente a janela fechava eles colocavam todo um sistema de controle de porta de garagem essas coisas até acionamento de bomba de água da piscina eles fizeram eles estavam fazendo outro projeto também de civil então eles aproveitaram para fazer duas coisas numa só mas ficou muito legal porque por exemplo eles vão vender um projeto hoje em dia e eles já vão pensar o que é de automação eles vão agregar certo e assim pesquisas lá que eles fizeram eles mostraram mesmo pesquisa feita por órgãos da engenharia civil mostrando que tipo 80% das pessoas tem intenção de ter alguma espécie de automação em casa tá então isso aqui já muda a concepção do que eles vão fazer no curso deles certo outra coisa por exemplo se eles fizeram um sensor aqui que você mexe a cabeça você consegue controlar o mouse no seu computador para quem não tem os braços por exemplo fizeram toda essa engenharia também de um braço robótico fizeram um carrinho desenharam sei que o pessoal da mecânica desenharam esse carrinho todinho com todas as peças depois foram lá imprimiram as coisas impressora 3D fizeram um aplicativo então essa coisa assim era um braço robótico que eles controlavam e andavam para todo lugar e briscando tudo o que eles queriam assim para a mecânica os meninos ficaram bem felizes com esse tipo de movimento lá a gente está promovendo sempre o Arduino B tá o que que é isso é um evento que o dia inteiro você fica dando workshop mostrando aplicações você convida as pessoas da comunidade para irem lá na universidade também trabalhar com o Arduino então assim chega gente que nunca mexeu na coisa a gente vai lá faz tutorial com o povo ajuda eles a ligar os LEDs fazer programação de um semáforo por exemplo então assim você já quebra aquela barreira inicial da pessoa começar a mexer tá tem funcionado muito bem tem tido uma demanda muito boa nós começamos a fazer instrumentação para ensino gente isso aqui é uma coisa assim interessante porque a gente tinha por exemplo um experimento de queda livre lá tinha uns sensores óticos de posição então assim tinha quatro sensores uma haste tinha uma espera você soltava aquela coisa passava no sensor ótico e ia mostrando o momento que a bolinha tinha passado lá aí assim eu descobri assim com o meu grande horror que o povo tinha pagado mil e seiscentos reais em cada kit daquele e eu olhei no laboratório tinha mais de dez kits daquilo entendeu e depois eu descobri também que as pessoas tinham usado quase quinhentos mil reais para montar dois laboratórios de ensino porque as coisas são muito caras e você não tem concorrência que joga o preço lá embaixo você acaba tendo que comprar o que a gente fez? do lado assim ah vamos fazer isso com o arduino não é possível que a gente consiga fazer isso com o arduino os meninos começaram a trabalhar isso aqui é um trabalho que foi feito principalmente pelo Rafael e pelo Igor aí assim eu até brinco que o arduino é a porta de entrada para drogas anestesadas né gente o povo começou a usar o arduino aí eles viram que eles tinham capacidade deles mesmos de desenvolver as placas específicas daquela aplicação e ficava muito mais darado que o arduino ainda os meninos foram lá entenderam como é que funcionava a lógica montaram a sua placa imprimiram o sensor ótico na impressora 3D e montaram o cronômetro do tal do que é da luz por 300 reais gente então assim de 1.600 reais a gente caiu por um gasto de 300 reais porque a gente tinha sim com o pessoal todo aprendendo a programar todo mundo aprendendo a fazer suas placas de circuito para quem quiser depois no resto da vida e economizando para a universidade então isso foi um projeto esse aqui foi outro projeto que eles fizeram também que é basicamente fazer o calorímetro controlado então assim eles aprenderam a fazer todo o controle de T&D que você vai por exemplo você tem uma resistência você aquece certa uma temperatura que você quer chegar aí você vai controlando os parâmetros de aquece desliga aquece desliga até você conseguir atingir a temperatura que você quer então assim eles imprimiram isso aqui até o calorímetro que eles fizeram também com a impressora 3D fizeram a coloca específica para isso outro kit economizado isso aqui é a instrumentação que a gente fez para uma coisa simples que é uma centrífuga tá eu cheguei lá eu não tinha dinheiro para comprar as coisas né gente eu fui assim achando as pessoas interessadas os meninos foram fazendo as coisas e aí basicamente foi montado isso aqui é um rotor impresso para impressora 3D também já estou terminando pessoal nós estamos fazendo instrumentação para forno de fazer nanomateriais também os meninos já conseguiram uns resultados bem interessantes aí né todos os alunos nossos lá aí sim eu vou ter que pular porque as meninas já estão fazendo muita coisa focada para nanomateriais também certo por exemplo spin cover você tem que girar o substrato tem que fazer a deposição de material em cima para proteger a sua amostra a gente tem pessoas trabalhando com microscopia de pulmamento que é uma técnica parecida com microscopia de força atômica para fazer uma cabeça daquela para a gente conseguir fazer a medida de topografia todos esses circuitos aqui os bonitos que desenham e estão fazendo tudo já chegam umas coisas bem elaboradas as sondas a gente já todo sistema lá já está tendo as sondas interessantes nós montamos uma impressora 3D também então assim a impressora 3D também é baseada no arduino isso aqui é legal porque os projetos estão abertos na internet a gente pegou aquilo foi funcionando e vai fazendo a impressora 3D é uma coisa especialmente interessante porque você consegue fazer objetos nela que você não faz de outras formas não tem um método subitativo você vai furando a peça e vai fazendo um certo tipo de coisa isso aqui por exemplo é uma pirâmide fractural não tem como você concretizar esse objeto usando técnicas subcrativas você tem que ir ali com filamento fazendo camada por camada e construindo esse objeto camada por camada gera muito interesse das pessoas porque imagina você tem alguma coisa ali na sua mesa que você imprime o objeto que você quiser que muitas vezes nem está disponível comercialmente certo? nosso núcleo de estudos a gente fala muito sobre propriedade telecoma lá também tipo só professora eu queria fazer uma patente como é que faz? a gente tem atividade relacionada com isso nós estamos montando uma extrusora alguém sabe o que é a extrusora? então é que a gente fez a impressora 3D a gente viu que o filamento estava muito caro então assim sempre movimentado por uma dor que a gente está sentindo o filamento pessoal um quilo está custando 130 reais e a gente percebeu que o pellet que é o pedacinho do plástico que é assim amplamente vendido custa 30 reais o quilo assim agora a gente vai ter que fazer uma extrusora para fazer o filamento ela basicamente pega aqueles pedacinhos de plástico derrete e assim a gente usa uma pressão específica vai empurrando aquilo faz ela passar por um buraco do tamanho do buraco que a gente precisa colocar na impressora 3D aí a gente já está fazendo o filamento agora também com o arduino também gente isso aí tudo baseado no arduino nós estamos participando também do programa de pré-aceleração todas essas coisas assim te dá poder para você criar objetos então a gente falou assim olha vamos começar a pensar em alguma startup aí para a gente concorrer começou a trabalhar com o Lemonade é um programa que já acelerou mais de 300 startups com mais de mil empreendedores participando as startups conseguiram mais de 3 milhões captados depois que passaram por esse programa nossa iniciativa está relacionada com gestão laboratorial evitar desperdício de reagentes e uso de equipamento em laboratório nós ganhamos a fase final lá em Labras agora vamos para a KIT que é uma feira de tecnologia lá em BH com a oportunidade de mostrar o projeto e procurar investidor certo? não vou entrar em muito detalhe mas assim estou terminando gente rapidão esse aqui é o nosso prédio lá na física a última parte aqui o prédio é novo a gente colocou para lá não tem nem um ano nós temos um espectrômetro Ramã e estamos trabalhando com forno esse aqui é um forno comercial a gente pagou 40 mil reais também por isso que a gente está montando outro também baseado com com Arduino e com placas desenvolvidas próprias né? e nisso nós temos a Eliette que está trabalhando com síntese de materiais 2D isso aqui é o primeiro resultado que ela obteve lá é uma ilha de M.O.S.2 é um daqueles de macogênitos de metal de transição ela conseguiu crescer uma ilhazinha vocês veem que até é bonitinha ela tem um formato triangular reflete a geometria do material em escala macroscópica então já estou conseguindo fazer coisas da ordem de 10 micrômetros né? que é uma evolução bem interessante que a gente conseguiu fazer lá rápido mulheres na ciência gente eu vou fazer só a chamada porque eu vou falar mais disso na nossa mesa redonda vou pular algumas coisas aqui gostaria de ir para as conclusões então assim só para para reafirmar a gente pode contribuir desde a ciência dos solos até a aplicação avançada de materiais que se quer colocar tipo assim no computador ou fazer eletrônica flexível como isso então o físico tem uma profissão muito flexível e a gente abriu engenharia física lá também agora esse ano que é outra proposta bem interessante implementação científica pessoal eu acho estratégico porque se você não tem dinheiro e depende das outras pessoas você não faz nada então a gente tem que perceber as dores que a gente está passando ali tentar fazer alguma coisa sobre aquilo materiais de carbono a gente também consegue ir desde a ciência básica até modelagem de material inspirado na natureza tá comecei com a inspiração lá do solo vi que tinha coisa na física que não estava bem explicada a gente conseguiu trabalhar nas duas coisas essa análise de simetria que é a parte bem teórica do lado do início cada átomo que você muda você tem material diferente então assim aquelas tradições lá funcionam para mais de 50 materiais e mulheres da ciência você pode terminar isso aqui mulheres da ciência tem o poder de mudar o mundo vamos discutir um pouco mais disso na nossa mesa redonda gostaria de agradecer então os colaboradores aí né novamente por fazer estando de coisa a gente não faz sozinho tem que ter mais gente envolvida aí né gente bem encajada nas coisas especialmente a a Mildred que foi a minha orientadora nos Estados Unidos né infelizmente faleceu um ano passado nosso grupo de pesquisa a gente vai ter contratação de postdoc lá em breve tá e agradecer vocês também pela atenção muito obrigada o pessoal nós vamos abrir aí para perguntas antes pessoal que vinha se voltassem aqui a deslize lá do do oréu parece do prêmio do oréu é aqui pessoal é no início eu não apresentei vocês o currículo da Genaína só falei que a gente foi contemporâneo da UFMG ela fez graduação na Universidade Federal de Goiás e depois ela fez mestrado e doutorado na UFMG para a FIIs da UFMG depois ela fez um postdoc no MIT né e no ano passado ela foi a vencedora desse prêmio aí para mulheres da ciência e ela ganhou o prêmio atuando na área de física ok ela passou bem rapidinho só lembrou mas ela não falou que ela foi a vencedora do ano passado ok aí eu acho que merece uma outra salvo de falta assim eu vou abrir para perguntas para quem quiser perguntar pode dar vontade esse trabalho que você está fazendo com o som você quer vir aqui Alex pelo menos eu vou fazer isso o trabalho que você está fazendo com os solos vocês estão ligados a parte de agronomia da universidade já estão tendo respostas a atenção os primeiros trabalhos que a gente está conseguindo finalizar agora que são por exemplo aquele do fertilizante lá a gente fez em escala de laboratório mas ele sim a gente já está submetendo um projeto por exemplo da Embrapa para focar isso e fazer em escala de como é que chama isso gente a gente na física vai falar coisa de água que o povo deve arrepiar sabe eu acho que isso chama casa de vegetação então assim a gente consegue fazer em escala de quilogramas e aí a gente pode planejar o pirulizador para fazer esse escala maior então tem gente importando pirulizadores lá da Europa que fazem isso assim de toneladas então a nossa intenção é como se diz começar a correr atrás disso e tentar fazer lá para o espírito e com relação aos materiais gratuitos também já é uma proposta tem alguma proposta uma ideia os materiais de o que? de ensino de ensino então a gente está fazendo lá meio que assim estamos terminando de fazer os laboratórios básicos então a gente está fazendo os últimos kits a gente fez até trilho de ar estamos montando tudo para nunca mais alguém vir falar que tem que gastar como se diz 500 mil reais para mobiliar um laboratório daqui vai ser para fora da rua então tem gente lá querendo transformar esse kit para tipo assim se for vender é tipo custo básico mesmo mas também para levar esses kits nas escolas públicas entendeu? e também levar os alunos para lá e tipo assim mostrar para o aluno que ele pode fazer o kit se ele quiser entendeu? então tem gente movimentando nesse sentido porque assim a dor principal mesmo foi que agora a gente não sabe quando vai poder dar manutenção nessas coisas então montando impressora 3D agora vamos replicando essas coisas os meninos já aprenderam a planejar as placas que eles precisam para o fim específico então aí assim o pessoal da reitoria lá viu esse trabalho a reitoria falou assim vou dar dinheiro para você porque você está fazendo dinheiro modificar então assim em termos de instituição é muito bom porque você meio que assim propaga essa ideologia que dá para a gente fazer coisa dentro do laboratório entendeu? e aí você pode pegar os 500 mil reais e botar em pesquisa né? você remaneja a coisa de uma forma interessante e eu acho que as pessoas aprendem muito mais por exemplo o pessoal fez esses kits eles tiveram que entender além de toda a física para fazer a programação de todos os modos do cronômetro de tudo ali eles tem que aprender a automação também então é assim tem tido um retorno bem interessante tem muito aluno da automação vindo fazer trabalho com a gente e a gente está convertendo alguns para a engenharia física está sendo bem interessante pode alguém? então a geometria é um problema a questão de não estar como se diz amplamente sendo vendido as sondas é que você tem um problema muito grande de reprodutibilidade então você mudou a geometria um pouquinho ali a sonda já não intensifica porque você tem que mexer com os plasmas da sonda dependendo da geometria você consegue excitar ou não o pessoal tem feito umas coisas interessantes que é por exemplo você pega uma sonda daquela dá um corte exatamente no tamanho que você sabe que você vai excitar os plasmas dela e aí nisso está confinado você tem que excitar geometricamente você tem que excitar agora pensa você esculpe aquele negócio e a gente volta entendeu? a gente está por enquanto trabalhando assim olha eu consigo fazer isso de forma reprodutiva oi? as pontas são de ouro se você quiser eu falo para a Carolina falar com você porque ela deu quase dois anos aqui de trabalho para conseguir fazer agora ela está tendo umas pontas bem simétricas é o que eles querem fazer quatro anos oi? quatro anos a sua ainda está pagada sabe aquele ramo que eu mostrei ali da Uriba? eles tem um módulo que eles acoplam um microscópio invertido e fazem um TERS lá TERS é o tipo em Hans and Grandma espectróscope em suma é o ramo intensificado por sonda é aquele que eu falei para vocês só que comercial porque o povo não perde a oportunidade de vender as coisas lá no Menina eles cobram acho que é mil euros por quatro pontas eles tem a patente de uma forma de fazer o recobrimento da sonda que assim é batata você fez as medidas e vai ver TERS eles estão conseguindo fazer isso o povo da Uriba está fazendo isso mas é muito caro e assim você abriu a sonda você tem que gastar ela em duas semanas porque senão ela degrada é né então então assim e aí o pessoal protege aquilo de tudo quanto é jeito você pergunta ah mas como é que essa sonda é sua só comprar e fazer como se diz a engenharia reversa e ver o que o povo fez lá para tentar fabricar é não né a Carolina coitada ela é da autonação ficou quebrando a cabeça e agora que ela está fazendo um negócio bonitinho mesmo a gente vai testar no FMG para ver se a gente consegue fazer o caminho intensificado lá eu tenho a minha certeza que não de problema é o problema para tudo cara para tudo quando o povo da Uriba falou que estavam fazendo um terço comercial eu falei não acredito aí eu fui no seminário deles eles falaram lá que tem esse paramolê ali na sonda aí eu falei ah beleza então tá né se eles vendem por mil euros se não funcionava o povo já iria ter brigado mesmo então quer dizer que funciona às vezes com sorte né então eu fiz mestrado e doutorado no FMG e agora eu estou fazendo os trabalhos lá na UFA A UFA é no sul de Minas ela está a 230 km de Belo Horizonte acho que 300 e poucos de São Paulo então ela está bem assim no meio do caminho de Belo Horizonte né Belo Horizonte e São Paulo então eu assim ela é uma região um pouco mais fresca assim quiserem perguntar pode perguntar se quiser perguntar depois eu vou estar andando por aí também a gente vai ter a mesa redonda lá vai ter mais tempo também pra falar beleza obrigada gente pessoal vai ter um almoço agora tá lá no retentório onde vocês pegaram o break alacate alacate com o títio com o títio né tem que ver o pessoal que está com os títios aí né vamos vamos bom títio Obrigado. Obrigado. Obrigado.